Música Esse é o tempo de espalhar o esterco E ser a bota de merda Enquanto a terra se recupera E ser tão fodida o ano inteiro Este é o tempo de visitar os mortos Cessarmos nossos colores Que um dia já foram Comida para a patrós Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Esse é o tempo de perseguir Inimigos imaginários Reabrir feridas A muito curadas Cair seu melhor amigo Aceitar a corrupção Sempre com um Sorriso nos lábios Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Vestiver o sombreu Música Esse é o tempo de ensinar Que aprendemos com os verdadeiros Para ensinar aos nossos filhos Como sobreviver Vestiver o sombreu 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 A CIDADE NO BRASIL